Hoje está a todo vapor em termos de notícias e informações, né? Hoje fiz três vídeos de manhã, quase agora, tem uma hora mais ou menos. E agora estou aqui de novo falando com vocês do fim da reunião que foi lá na casa do Carlos Augusto de Montenegro, né? Já até coloquei essa notícia no site, toda ela, todas as informações, tá? E uma das notícias importantes que foi dita agora à noite, eu estou de plantão, são 10h20 da noite, tá? Que é o seguinte, acabou o grupo Fim do Mais Botafogo. Não vai existir mais Fim Botafogo. O primeiro a pedir renúncia, e foi aceita, é do senhor Ricardo Wagner. Ricardo Wagner, ele é presidente do Conselho Fiscal do Botafogo e deixa o cargo. Então, Ricardo Wagner, presidente do Conselho Fiscal do Botafogo, renuncia e já não pertence mais ao Botafogo. O que foi perguntado do Carlos Augusto de Montenegro é referente à renúncia do presidente, do que está farto, né? E ele falou que não, que vai continuar, porque para entregar o cargo no final para esse novo grupo que vai surgir no Botafogo, né? Então, ele não renuncia. Mas já há uma barcazinha de conselheiros, de pessoas do grupo Mais Botafogo que vão renunciar. O outro que estão se falando, né, é de Noronha, que também pode renunciar. Então, provavelmente, ainda hoje ou amanhã, deve ter mais gente do grupo que deve se renunciar e sair e abrir campo para já o planejamento, já para o ano que vem, do projeto do Moreira Salles e também dos investidores para a nova era do Botafogo, né? Estão se movimentando, a diretoria, Carlos Augusto Montenegro e tudo mais, de tentar de todas as formas, de todos os jeitos, de motivar esses jogadores, pagar o salário deles, motivar uma campanha grandiosa na internet que foi feita agora. Até nós entramos nessa campanha. Então, essa é a novidade, tá? Fim do Mais Botafogo e a renúncia do Ricardo Wagner, né, presidente fiscal do Botafogo. E muitas renúncias vão acontecer nessa diretoria, tá? Eu estou trazendo aqui em edição extraordinária, né, para falar essa novidade, essa notícia, né? Peitando alguma coisa de novidade, amanhã, de manhã, nós estamos divulgando, tá? Caso você queira saber a entrevista na íntegra do Carlos Augusto Montenegro, que acabou a reunião agora, na casa dele, vai ali no nosso site, fogão24horas.com.br, e lá você tem todas, todas, todas as informações, tá? Não deixa de se inscrever, porque aqui o canal é de primeira, o nome já diz, fogão24horas. Nós estamos aqui de prontão 24 horas, tá? Saudações, homem negra, a todos.